O GRANDE FROSTINI Obrigado por virem, aprendizes. O grande Frostini tem um anúncio super importante. Eu sabia! Amanhã vai ser o dia mais quente do ano e todo mundo vai querer os magníficos e saborosos sorvetes do Frostini. Claro que vão! E eu vou precisar da ajuda de vocês para servir tantas pessoas. Legal! Não tem problema. Pode contar com a Cocó. Obrigado, obrigado. Agora tudo será completamente perfeito. O que foi? O que foi? Ei, alguns trens estão sempre com pressa. Estou sem energia e não posso consertar isso até amanhã. Até amanhã o meu sorvete vai derreter! Mas o que é que eu vou fazer? Isto é um desastre! Ah, talvez a gente possa colocar o sorvete nos vagões de refrigeração. Eles não precisam de eletricidade. Ótima ideia, Bruno! Eles usam a energia do trem! E agora não importa o que façam, não podem dormir! Não se preocupe, Frostini. Vamos manter os motores funcionando para que os vagões fiquem frios. É, mas e todo o resto do sorvete na fábrica? Ele vai derreter! O que você está fazendo? Estava apenas pensando que antigamente os sorvetes eram mantidos frios. com gelo. Gelo? Isso! Eles recolhiam o gelo das cavernas nas montanhas. Gelo! Gelo! É! É isso! Eu preciso de gelo! Me leva pra lá agora mesmo! Ei! O que você está olhando? Fotos da festa de aniversário do meu sobrinho. Olha, eu pintei o rosto das crianças. Uau! Ficou sensacional! Você pode me pintar? Eu não sei. Eu nunca pintei um trem antes. Eu estou aqui, Vi! Wilson, preciso que você busque um espelho grande dos apartamentos Portman, por favor. Uau! Vamos esquentar os trilhos! Ah, Harry! Depois da sua lavagem, vá buscar o prefeito na prefeitura, por favor. Ah, eu irei com grande prazer. Ah, é pra mim! Obrigada, Lori! Eu vou deixar assim pra sempre! Eu acho que não, Zefie! Essa tinta sai com água! Ui! Lá, 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 lá. Oi! O que você achou? É o meu novo visual. Uau! Como foi que você conseguiu isso? Ah, Lori! Fantástico! Eu também quero fazer! Mas... Chegue, chegue, tchu, tchu! Ah! Não pode! Não pode! Uhul! Uhul! Tremtástico! Agora eu também tenho um novo visual! Valeu, Lori! Tchug, chug, tchu, tchu! Tchug! 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 Limp vão como novo e pronto para meu PMI! Passageiro muito importante! Bom trabalho, Wilson! Aprendizes todos foram muito bem com seus limpadores de neve! Como é neve de verdade, Cali? Ela é muito divertida, mas também pode parecer perigosa! Principalmente se ficar preso nela! Parece frio! Lembrem-se de sempre usar sua lanterna para a neve e avisarem alguém onde estão indo. E se nos perdermos, devemos acender nossas lanternas e acionar nossas buzinas de neve. Com toda certeza. Mostrem como é mais uma vez. Vocês já pegaram o jeito. Muito bem, aprendizes. Esse é o fim da lição de hoje. Eu só espero que amanhã tenha neve de verdade. É hora de acordar, Chuggington! Uau! Bruno, Cocó, vejam! Santas buzinas! Fantástico! Atenção, por favor! Todos os trens experientes, por favor! Apresentem-se ao pátio de cargas. Vamos colocar essas rodas quentes nesses trilhos muito frios. Vamos limpar os trilhos! Eu não acho que havia que dizer a gente, Wilson. Hum... Ah, não sobrou nada pra mim. Wilson se apresentando para o trabalho. Você é inexperiente para este tipo de trabalho, jovem crente. Mas eu fiz meu treinamento de segurança na neve. Eu não posso ir junto. Anúncio especial. Aconselhamos os passageiros a permanecerem em seus assentos. Parece que vamos ter uma viagem turbulenta. O Ed ainda não chegou, Vi? Ainda não, Hot. Com esse vento forte, todo mundo acaba se atrasando. Ah... Que ótimo! Ah, não! Uau, Frustine! Isso vai ficar ótimo na parede da minha garagem. Não se mova! Você é meu! Alguém, por favor, pode ir para o controle? Vamos lá, Ed. Harry, vou trocar a sua rota para a linha amarela. A linha verde está fechada por causa do tempo. Recebeu alguma tarefa, Bruno? Sim, vou buscar madeira no depósito de lenha e levar para a fábrica de papel. Ai, parece que todos estão ocupados. Eu queria que o Ed estivesse aqui para começar a trabalhar. E lá está ele. Vejo você mais tarde, Rod. Portas se abrindo. Sentimos muito pelo atraso. Antes tarde do que nunca. Alô? Sugar, sugar. Ed! O poste de sinalização caiu? Tá, tá legal. Assim que for possível. Ai, ainda bem que você chegou, Ed. Do relógio o mais rápido possível. E aí, cobrindo alguma história emocionante? É claro. Nenhum momento é entediante em Chugging, tá? Este trem está pronto para partir. Segure firme. Sugar, sugar. Ed! Coragem! Você consegue! Coragem! Solta as buzinas. Ele está muito alto mesmo. Ai, o Ed é tão corajoso. Preparando-se para parar. Obrigado, Emery. Bem na hora. O que é tão emocionante? Uau! É isso aí! Vai, Ed! Segura a primeira página. O Ed acaba de descer pela lateral da torre do relógio. Oi, Ed! É isso aí! Diga rodas! Vivo, Ed! Vivo, Ed! Será que a minha foto vai sair no jornal um dia? A Vi disse que você tinha um trabalho para a gente. Hoje vocês vão pendurar cartazes usando esses vagões cola cartazes. Legal! Observem. Passa a bola. Ajeita. E pressiona. É um mágico magnífico misterioso. É. O mágico. Ele fará um show hoje à noite, bem aqui em Chagentan. Santas Buzinas! Podemos ir ver o show? Podemos ir. Por favor, Dumbar. Eu queria muito assistir o show. Podemos, podemos, podemos? Vai ser incrível. Ah, vocês podem ir, mas só se colocarem todos os cartazes direitinho. Uau! Vamos lá, Bruno. Vamos começar a colar. Eca, Wilson! Caramba! Como isso aqui funciona? Oi, vem cá. Será que eu podia te dar uma entrevista exclusiva? Por quê? Você fez alguma coisa digna de uma matéria? Não, acho que não. Não. Bem, me avisa quando fizer que eu mando parar as prensas, Emery. Tem muito lixo por toda parte. Te peguei. É meu. É meu. Pra mim. Hum, aqui não tem lixo em lugar nenhum. Por que a Vila nos pediu pra fazer isso? O parque tá todo arrumado. Tute, olha só. Eu encontrei um pedaço. Você vem comigo. Ah, Tute. Tute, nós perdemos aquele. Tenta me acompanhar. Eu tô com a bola toda. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Esse lixo lindinho é meu. Te peguei. Você vai pra dentro. E você, e você? Parece que tá tudo limpinho pra mim. Vamos lá ver o Irving. Pra quê? Se nós não temos nada aqui pra reciclar. Pronto! O quê? Bom trabalho, Tute. Mas e quanto a você, Ruth? Estou vendo que você está deixando sua irmã fazer todo o trabalho. Mas eu... Você precisa pelo menos fazer a sua parte, Ruth. Assim é justo. Agora podem ir. Ah, eu não entendi nada. Eu não tinha nada pra pegar. Tem a senha que eu cheguei primeiro. E por que você não deixou nada pra mim? Isso não é justo. É porque você tá sempre andando na frente. Você nunca deixa chegar a minha vez. Sinto muito, eu não pensei nisso. Você pode ir na frente agora. Verdade? É claro, somos uma equipe. Nós somos problema... E diversão em dobro. Depois de você. Obrigado. Eu venho pro retoque da minha pintura, Vi. Sinto muito, Wilson. Vamos ter um pouco de atraso. A tinta vermelha precisa ser reabastecida. Nenhum problema. Eu posso fazer isso, Vi. Espere um pouco. Você já foi lavar a sua carroceria? Ups, eu esqueci. Sou mesmo um trem nas nuvens. Eu vou agora mesmo. Rodas girando. Checado. Freios funcionando. Checado. Limpadores de parabrisa limpando. Checado. Levar três horas conferindo. Checado. Mas checar nunca é demais, Cocó. Bruno, para o galpão de reparos, por favor. Melhor alongar os seus pistões. Checado. Oi, doutora Ling. O que é isso? É um acelerador de trens. Na verdade, eu criei isso pra otimizar a velocidade e ampliar a aceleração potencial. Acelerador o quê? Ele aumenta a sua velocidade. Você pode me ajudar a testá-lo. Eu? Santas buzinas. Eu não sou muito rápido. Exatamente. Mas em breve você vai ser. Rod, hoje vou te colocar na patrulha dos trens. Genial. Eu gosto de ir atrás de problemas. O problema é que eles também gostam de vir atrás de mim. Ele tem três níveis. Passeio de trem, trem com pressa e trem a jato. Trem a jato? Tipo como o super trem? Na verdade, falta muito pra você chegar lá. Vamos começar com o passeio de trem. Vamos logo. Estou fazendo a patrulha do Rod. Ah, não. Vocês estão sujando tudo de lama. Patrulheiro Rod relatando. Tem instrume nos trilhos. Ai, ai. Vou enviar o Irving para limpar. Seguindo com calma. Checado. Acelerador ligado. Checado. Como você disse que a gente... Com muito treinamento. De 86 vezes. O Irving recicla três toneladas de... E... Ai, Ed. Você sabia que existem 26 sinais de tráfego na garagem e que o Lava Trem possui 46 partes móveis? De verdade, Rod. Não sei como se lembra de tudo isso. É porque eu quero ganhar o concurso de perguntas de hoje. Anúncio especial. Aconselho a todos os três a se reunirem aqui para ouvir. Vocês não vão acreditar. O que foi? O que aconteceu? Oh, céus. O que pode estar causando isso? Algum problema na sua caixa de anúncio. O mau funcionamento na minha caixa de anúncio? O mau funcionamento na minha caixa de anúncio? Santas buzinas. A voz do Harry está muito engraçada. Eu acho que vou acabar rompendo uma sombra. Pobre Harry. Vocês não deviam rir dele. Ele não tem culpa. Não se preocupe, Harry. Teremos uma nova peça até de manhã. De manhã? Mas eu tenho concurso para apresentar hoje à noite. Como é que eu vou poder... Posso avisar a Vick que você não vai poder participar. Mas eu queria tanto. Sinto muito, mas você não vai poder falar até que chegue a nova peça. Precisamos de um substituto para a mestre das perguntas do concurso de hoje. Ué, que tal você, Rod? Você conhece um monte de fatos curiosos. Vamos fingir que existe uma emergência nas torres Trekside. Eu vou marcar o tempo que vocês levam para chegar lá. Vamos escantar os trilhos. Atenção. Sempre tomem cuidado nos trilhos. E o velho Pedro já esteve em Tuchington 586 vezes. E o Irving recicla três toneladas de papel por semana e... Você conseguiu o emprego. Maravilha. Esse vai ser o melhor concurso de perguntas do mundo. Boa. Aí, pense em algumas perguntas enquanto trabalhamos. Temos alguns trilhos para consertar. Mas que nojento! Cuidado, aqui tem um monte de... Fuligem. Esvaziar o tanque de lodo do lava-trem não é a coisa mais legal de se fazer. A sujeira que sai de vocês no banho é inacreditável. É, Eddie. Todo trem trabalha duro. É, parece que o sabão também está baixo. Melhor reabastecer ele. Eddie, os três estão reclamando dos túneis subterrâneos. Parece que eles estão cobertos de fuligem. Será que dava para você limpá-los? É claro, Dumbar. Vamos cuidar disso. É isso aí, garoto. Eu vou buscar os frega-trem, Eddie. E você cuida do sabão. Olá, Dumbar. Eu fiz tudo o que me pediu. E agora? Ah, eu sinto muito, meu jovem trem. Eu não tenho mais nada para você no momento. Ah, não. O que eu vou fazer? Bom, você pode andar por aí e ver se alguém precisa fazer algum trabalho extra. Perfeito. Eu vou. Wilson trabalha os extras ao seu dispor. Oi, Eddie. Posso te ajudar com alguma coisa? Se você estivesse aqui há dez minutos, poderia ter esvaziado o tanque de lodo. Mas agora já acabei. Desculpa. Mais alguma coisa? Acho que não, mas obrigado por oferecer ajuda. Certo. Se lembrar de alguma coisa, me avisa. Nenhum trabalho é pequeno para o Wilson trabalha os extras. Uau, o que é isso? É o esfrega-trem. É para limpar os túneis. Ah, e como funciona? As escovas se esticam para cima e esfregam toda a sujeira e a fuligem e... Emergência! Eu vou precisar de ajuda, Eddie. Tem uma árvore caída no trilho e a cocó está presa. Estaremos logo atrás de você, Callie. Com cuidado. Isso mesmo. Agora faça girar. Anúncio especial. Aconselhamos os passageiros a sorrirem. E aí, Wilson? Esse aqui é o vagão câmera. Todos digam trilho. Sinto muito, mas eu ainda nem sei como usar isso, Emery. Tudo bem. Talvez mais tarde. É fácil, Wilson. Aponte a câmera, enquadre a imagem e dispare. Tira uma foto da gente. Vamos lá. Por que não tenta? Tira a foto do nosso melhor ângulo. Ou seja, eu. Não, sou eu. Sou eu. Mas vocês dois são exatamente iguais. Trilhos. Opa. Tente de novo. Digam. Trilhos. Trilhos. Podemos ver, podemos ver. Por favor. Uhul. Ficou muito... Legal. Você é muito bom, Wilson. Obrigado. Wilson, apresente-se na plataforma 2. Hora de esquentar os trilhos. Então, o que a gente faz agora? Na verdade, eu tenho um trabalho pra vocês. Me encontrem no galpão de reparos em cinco minutos. É pra já! Então, o prefeito me pediu pra fazer um cartaz para Chuggington para que mais pessoas nos visitem. Uau, e você quer fazer um cartaz comigo? Não, quero que você tire algumas fotos com o vagão câmera. Perfeito! Eu posso fazer isso. Eu vou precisar delas até às três da tarde. Nenhum problema, linda. Algumas pessoas chamam isso de estrela cadente, mas o nome científico, na verdade, é... Meteoro. Uau, isso é super... Legal! Ah, eles são tão bonitos. Meteoros são fantásticos! Mesmo que os meteoros deixem uma grande faixa de luz no céu à noite, a maioria tem só o tamanho de um grão de areia. Tão pequenos. Legal! Mas alguns são muito grandes e às vezes caem lá do espaço. Ah, santas buzinas. Há milhões de anos atrás, um meteorito caiu aqui bem perto, destruindo o que havia sido Chuggington. Ah, não! Na verdade, eu posso mostrar pra vocês. Pronto, Bruna? Hora de fazer uma experiência. Vou precisar de um assistente. Eu, eu, eu! Obrigado, Wilson. Por favor, pegue o meteorito de Chuggington usando o guindaste magnético. Mas, doutora Ling, você não pode pegar rochas com um imã. Por que não tentamos? Hã? Como pode? Os meteoritos normalmente possuem metal. Legal! Esse é o fim da nossa conversa. E agora é a minha vez de ir observar os meteoros. Viva! Obrigada a todos. Bruno, você pode devolver o meteorito? Ah, temos um problema, doutora Ling. O meteorito danificou o trilho perto do museu. E ele vai ter que ficar aqui essa noite. Ah, não! Nós não queremos que ele escape e destrua Chuggington de novo. Ah, não! Tempestade de granizo chegando em Chuggington. É melhor eu avisar a V. Atenção, por favor. Este é um alerta de temporal. Todos os trens retornem para a garagem. Repetindo, todos os trens retornem para a garagem imediatamente. Rebite os barulhentos. É melhor dar a volta nos meus pistões. Oh, santo Deus! Estou a caminho, V. Eu não quero ficar preso aqui. Correndo, correndo, correndo. Uau! O que é uma tempestade de granizo? É uma chuva de pedras de gelo. E pode ser muito perigosa. Aprendizes, vamos precisar que todos vocês fiquem seguros em suas garagens, por favor. Morgan, vamos conversar? Christian, Harry, Owen, preciso que vocês coloquem spray anti-gelo nos trilhos. Está bem, Vi. Ligeirinho e Pedro, vocês se apresentem no pátio do depósito. Por que todos os outros podem trabalhar? Ei, Cocoa! Isso não é emocionante? Nunca vi uma tempestade de gelo antes. É, eu queria poder ajudar. Mas a Vi disse que é muito perigoso. Acho melhor a gente ir para nossas garagens ou a gente vai acabar em encrenca. Vamos lá. Mas eu posso ajudar. Eu sei que eu posso. Até mais, Bruno! Este trem está parando por hoje. Ah, na verdade, Emery, você pode fazer mais uma viagem, por favor? O comunicador do Ed parece estar mudo. Ah, não? E onde é que ele está? Está na linha vermelha, checando os pontos de aquecimento. Ele não sabe da tempestade. Não se preocupe, Vi. Eu vou lá buscá-lo. Este trem está pronto para partir. Está ficando mesmo muito frio por aqui. Saudações, cidadãos! Olá, Supertrem! Sou seu professor de hoje e vou lhes mostrar alguns movimentos avançados ao estilo do Supertrem. Saudas, buzinas! Estão prontos para ação? Sim! Algumas vezes você pode estar empurrando o vagão quando queria estar puxando. Então, aqui está uma manobra que pode ser útil. Legal! Uau! Agora, vocês. Sim! Cocó, vai com calma. Uau! Na próxima vez, deixe o vagão chegar até você. Sua vez, Bruno. Está bem. Vagão posicionado, checado. Engate liberado, checado. Ah! Volta aqui! Mais rápido da próxima vez. Ah, não sou bom nisso. Eu fico muito nervoso. Eu não consigo pensar direito. Só precisa de um pouco de prática e confiança. Com licença, Supertrem. Precisam de você no set de filmagem. Estou a caminho, Vi. Sinto muito, aprendizes. Continue praticando. Ah, vocês podiam aparecer mais tarde e me mostrar o que aprenderam. Fantástico! Mas não vai ter um monte de gente assistindo? Só a minha equipe. E se tiverem sorte, podem até filmar vocês. Até mais tarde, aprendizes. Luzes, câmeras, é o Supertrem! Uau! Você ouviu isso, Bruno? Nós podemos aparecer num filme do Supertrem. Esse seria um sonho realizado. Hum, mas eu acho que eu vou errar tudo. E vou parecer um bobo na frente de todos. Não, sem você treinar. Preparando-se para parar. Abrindo as portas, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Entrega especial. Você vai ver, Wilson. Ei, cuidado! Opa, desculpa, Bruno. Atenção, por favor. Wilson e Cocó apresentem-se na garagem imediatamente. Melhor esquentar os trilhos. Terminamos a brincadeira com bolas de neve mais tarde, Cocó. Te peguei. Você vai ver. Até mais. Socorro, socorro! Estou presa na minha garagem! Santas Buzinas, a porta está emperrada, Owen? Não, tem um monte de pingentes de gelo pendurados no meu telhado, só esperando para cair e arranhar a minha bela pintura. Caramba, melhor avisar a Vi. Está gelado hoje. Gostaria que deixassem os trilhos mais seguros na passagem da montanha. Vão passar umas cargas pesadas por lá. E como fazemos isso? Com areia. A Lori está preparando alguns vagões especiais. Pode deixar, Vim. Nenhum problema! Vi, a Owen não quer sair da garagem por causa dos pingentes de gelo. Ai, ai, o Rod está na patrulha dos pingentes de gelo. Vou mandá-lo para lá. Se colocar areia nos trilhos, ela ajuda na aderência das rodas quando está gelado. Mas por que está aquecendo a areia? Quando está quente e seca, ela desliza mais facilmente. Olha. Ah, uau! Trem trástico! Mantenham a tampa fechada para que a areia não se mole. Se não, vai bloquear o tubo e vocês vão ter problemas. Nenhum problema! Nós seremos os melhores espalhadores de areia de todos. Vamos colocar areia nos trilhos gelados. Owen, eu estou aqui para remover os pingentes de gelo. Não sai ainda. Eu nem pensaria nisso, querido. Mas vá rápido, porque hoje eu tenho uma longa viagem até Tundin. Já sei. Por que não vamos pelos túneis da montanha e começamos do outro lado? Que ideia, trem! Atenção, por favor, trens. Notícias emocionantes. Hoje a Ponte Borda vai reabrir. Isso é uma ótima notícia. Que notícia legal. A doutora Ling está lá agora e quer falar com vocês. Olá, trens. Acabei de completar os testes finais para o meu vagão de repórter volante. Legal. Olha só aquilo. Eu gostaria que um de vocês cruzasse a ponte com o vagão e fizesse uma reportagem para o noticiário de Chuginton essa noite. Quem gostaria de fazer isso? Parece que todo mundo. Para ser justa, é melhor deixar o giratrem escolher. E o vencedor é... Wilson! Uau, que legal! Deus parabéns, Wilson. Vai ser um astro da TV. Nem posso acreditar. Mas como vamos assistir, Vi? Vocês poderão assistir na minha tela. Ah! Vou adorar assistir. Agora pode ir, Wilson. A doutora Ling está te esperando. Aqui é o Wilson, seu repórter rolante, se despedindo. Vamos esquentar os trilhos. Dois. Parem! Fizeram um bom trabalho. Foi uma parada de emergência perfeita. Obrigada. Vocês mostraram o que podem fazer no pátio de treinamento. Agora vamos ver nos trilhos de verdade. Demais! Demais! Estou aqui, doutora Ling. Olá, Wilson. Gostaria de te apresentar o vagão repórter rolante. Uau! Eu adoro novas engenhocas e isso é perfeito. Ele possui lentes de ampliação supersensíveis. Vamos ver! Vamos, vem- rhiz. Vamos,ホ corn鬼.